BOLO DE CASAMENTO Não espere seu bolo de casamento tão cedo Não espere seu bolo de casamento tão cedo Ingratidão se paga esperando Você ainda não viu nada O que está acontecendo? Não espere seu bolo de casamento tão cedo 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 Não espere seu bolo de casamento então Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri